Olá pessoal, bom dia, beleza? Então pessoal, que tal vocês fazerem a sua própria janela? Vamos lá pessoal, vou estar passando o material aqui pra vocês Você dá uma olhada aí no material E fora isso, tem o lambril aqui, a chapa lambril E meia barra desse cano aqui, 50 por 30 Fora aqueles material ali que não está incluído lá Então você vai estar comprando meia barra de cada um desses material aí E vai estar dando pra você fazer a sua janela Essa janela tem 1,30 por 1 É muito simples pessoal, vocês comprando, vocês vão apenas montar chapa Como vocês podem observar aí É ligado aqui Os perfil Ligado aqui no canto com essa Chapa de 50 por 30 Aqui embaixo É um Outro pedacinho de metal 20 por 30 E aqui também tem outro no meio Aqui nós vai fazer as grades de proteção de fora E aqui vai vir outra banda de correr Vocês podem estar fazendo daquela maneira ali Separado Como é uma janela de 1,30 Você vai estar fazendo cada banda dessa de 65 cm Logo você vai vir com este trio Vai soldar ele aqui Encostada E vai vir também com Com a outra parte Beleza Muito simples mesmo Está montando a sua janela aí Qualquer dúvida você chama Uma coisa que eu vi aqui Esses lambrigos Vem drobadinho Mas como eu não tenho a drobadeira Eu comprei a chapa inteira O que eu estive fazendo? Esta parte eu estive colocando Por cima do metal A luz ainda bateu Não dá pra ver Vou estar rodeando Aqui ó Como vocês podem ver Está por cima aqui do metal E essa outra beiral aqui também Ficou por cima Ficou um acabamento muito bom Agora é só estar Lingando de solda aí E logo mostro aí Como será feito o resto Beleza? Sua janelinha vai estar saindo Dessa maneira Beleza? A grade de proteção aí é Uma barra chata 3 oitavos É 3 quartos por 1 oitavo aí Aí você vai Vem socar outra banda aí E encaixar aí Beleza? E aí E aí E aí E aí O que é isso?